Vejam pessoal, imperdível, hoje está aí disponível, estoque no Brasil, 12 volts, 24 volts, saída 110 volts, 220, como vocês pediram naquele vídeo que eu fiz sobre esse inversor. Eita que pena, não tem 24 volts, agora tem, deixei aí os links na descrição do vídeo com 24 volts, 12 volts, saída 110, saída 220, 1.500 nominal, 3.000 pico, 2.000 nominal, 4.000 pico, 3.000 nominal, 6.000 pico. Veja, um desconto, estoque no Brasil, despachando rapidinho, sai do Rio de Janeiro, chega na sua casa rapidinho, no AliExpress, tem aí a divisão sem juros e tem a divisão com juros em 12 vezes. Agora o milhão, se você for dividir em 12 vezes aí no cartão com juros, é bem pouquinho, é corra de aumentar 50, 60 contos, dá uma conferidinha aí nos links na descrição do vídeo e no comentário fixado e confere. Bom inversor, estoque no Brasil, acaba rapidinho, chegou com todas as tensões, 110, tensões, 220, entrada 12, 24, confira aí, não deixe de adquirir o seu agora, deixar os links com desconto, já vai aparecer lá os descontozinho aí no link promocional do canal, confira.